Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Por que não abre o jogo? Por que não abre o jogo? Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Por que não sou qualquer um nessa cidade? Por que não tem como um nessa cidade? Eu tô sentindo a falta de ouvido Eu tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Ande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Liga a cobrar, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca, mensagem no face O telefone toca, pensa que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Pra som desse mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um log, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Nesse sentimento Ah, sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Desce mais uma dose pros cachaça, se vê Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua super ação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua super ação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo? Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Na de São Feria, velho Na de São Feria, velho Se você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende telefone, bebê Alô, alô Alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepara o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Celeste Deixa comigo na de São Feria É muita sofrência Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, Clássinha Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e eu estou sozinho Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E eu se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E eu se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E eu se machucar Vai só no repertório que machuca Pesado demais Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Na de som ferinha Chorei na vaquejada sucesso Erick Lange da Ciso do Acordeão Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando tô pra lá de verbo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Pra você ser feliz só falta eu Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho sem roupa Cafézinho na cama Cafézinho na cama fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só falta eu Não percebeu Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando A gente acordando juntinho sem roupa Cafézinho na cama fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só falta eu Só você não percebeu Outro É o VF apaixonado E nadie só pede Tava louca pra casar Mas ele só quer ficar Quer ficar Eu queria uma vida a dois Uma história pra nós dois Que tivesse o final feliz Mas ele não presta Eu tô fora dessa Ele só quer me usar Isso não tem futuro Fica em cima do muro E não conta pra ninguém Mas olhar tá tudo bem Eu só vim te avisar Que eu tô caindo fora E de agora em diante Eu vou fazer minha própria história Mais uma pros apaixonados Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagasso Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela Pensa em uma canção Saio mas eu não ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer no final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do ferião Pra tocar no seu coração e no faredão Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu beijo Gosta que não quer meu beijo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu beijo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão Vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Não, não, não Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Faz o seguinte Me dá um minuto A sua atenção, eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa fieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir a sua boca em tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for me deixar, me deixa sem roupa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto